E agora uma boa notícia para os moradores da Zona Norte de Arassatuba. É que depois de oito anos em obras, a Estação Cidadania do Jardim Atlântico vai ser inaugurada. O local é voltado para o lazer e a cultura e já foi alvo de muitas polêmicas na cidade. O espaço público localizado na Zona Norte de Arassatuba, voltado para o lazer e a cultura, tem cara nova. O local, que hoje conta com brinquedos, quadra coberta e salas de interação social, agora sim poderá ser usado pela população. Aqui, além das atividades de esporte, atividades de artesanato, de música, de teatro, de leitura, nós teremos também cursos de capacitação. Mas antes da conclusão, a Estação Cidadania recebeu diversas reclamações devido à demora na entrega. A construção do espaço, que teve um investimento de mais de dois milhões de reais, começou em 2012. De lá para cá, a obra foi interrompida por dificuldades financeiras. Na época, a construtora responsável pelo serviço abandonou o trabalho. E com as obras paradas, o espaço foi alvo de vandalismo. Em 2017, a Prefeitura de Arassatuba realizou um novo acordo e retornou à construção, cobrindo todo o prejuízo deixado. Até que, enfim, nós chegamos ao final, aqui com muito sucesso, graças a Deus, com uma equipe muito boa de trabalho e com o envolvimento de todos. A Estação Cidadania do Jardim Atlântico é fruto de um convênio com o governo federal. E agora vai atender famílias de muitos bairros de Arassatuba. Para a população, um sonho que, enfim, se tornou realidade. Isso, para mim, é um sonho que eu estava com a expectativa há muitos anos atrás. Vai ser bom para todo mundo, não só para crianças, como também para os adultos. Vai ser bom para todo mundo, até para nós. Vai ser uma benção isso aqui. Vai ser bom para os adultos.